Música Eis um dos vestidos de Sofia Cerveira para os Oscars. A apresentadora da SIC irá estar presente na passadeira vermelha. Sofia Cerveira está a viver uma das maiores aventuras profissionais da sua vida. A companheira de Gonçalo Diniz viajou até Los Angeles, Estados Unidos, para assistir a um dos eventos mais importantes do ano, os Oscars. Já preparada para o momento, a apresentadora partilhou com os fãs nas redes sociais o primeiro vestido que irá usar para a gala. A criação é do estilista Luiz de Carvalho, tal como a própria o refere. Música Música Música